Hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu decidi sair da minha casa, da minha família Deixar o meu conforto, os meus amigos, a minha vida inteira Pra me aventurar em Irlanda Pois é, eu tinha apenas 23 anos de idade quando tudo aconteceu Eu simplesmente quis ir embora, apresentar uma vida nova E ai, desparar de sair um pouco ali daquele mundinho que eu vivia e tal lá e tal E claro, quando eu cheguei lá, eu fui pra um hostel Onde eu dividia quarto com outras pessoas e tal E nisso, acabei sendo roubada Roubaram meus documentos, passaporte, dinheiro Caraca, o que eu ia fazer na cidade que eu não sabia falar inglês? Sim, eu fui pra um país onde eu não sabia falar a língua de ninguém Só que, eu comecei a fazer aulas lá, né? Pelo menos, era um dos motivos pelo qual eu fui me aventurar Aprender inglês no país Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu tinha aquele orgulhozinho dentro de mim De não ficar ligando, pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, sabe? Já era mais velha, então Queria ter minha responsabilidade Queria ter, assim, minha independência, entende? E ai, eu passei um perrengue Gente, eu passei por muito perrengue Por falta da documentação, eu não podia trabalhar Eu não podia, eu não era aceita As pessoas, né, ficavam com aquela coisa Tipo, ah, você não tem documento, você não pode Como se eu estivesse clandestinamente no país Como se eu estivesse ilegal Mas isso eu não tava Mas pra provar, era muito difícil Eu lembro que eu ia a pé pro curso Porque eu não tinha dinheiro pro ônibus E era longe E dava vontade de desistir Só de lembrar que eu tinha que ir a pé Nossa, que vontade de chorar Até eu conhecer um amigo chamado Bim E esse cara, ele foi um anjo na minha vida Porque ele sabia das minhas condições E era amigo mesmo E ele começou a me ajudar Às vezes ele me convidava pra dar umas voltinhas Pra eu esparecer a cabeça E por incrível que pareça Tem uma coisa que eu nunca esqueço Quase sempre Quando ele me convidava pra gente sair pra dançar Ou fazer alguma coisa Eu encontrava dinheiro no chão Tipo, 5 euros, 10 euros E acreditem, gente Era o dinheiro que eu passava a semana Eu comprava verdurinha Passava a semana inteira com aquela comida Eu lembro que ele me deu uma bicicleta também Porque ele sabia que eu ia pro curso Eu ia a pé E ele me deu uma bike Cara Eu nunca mais esqueci da bicicleta Porque aquela bicicleta foi a minha luz Naquele dia, naquele momento Naquela época da minha vida Foi muito importante pra mim aquela bike E eu lembro também uma vez que Eu fui comer E não tinha nada pra comer E eu não tinha dinheiro E eu não queria ligar pro meu pai E eu falei O que eu vou fazer? E lá na geladeira Como era a geladeira de rosa Tinha tudo compartilhado Então a geladeira também é compartilhada Tinha muita coisa pra comer na geladeira Mas era das outras pessoas E eu roubei algumas coisas de comer Sabe? Eu lembro que eu peguei o leite da menina Eu tomei o leite da menina Eu fiquei com tanta vergonha Que só tinha um pouquinho Falei Eu nunca vou colocar a caixa vazia lá dentro Então eu enchi a caixa de leite com água E voltei ela pra geladeira Mas enfim, ninguém descobriu Foi uma fase que eu passei Eu comecei a conseguir alguns trabalhos de bico Sabe? Nada de papel assinado E nesses bicos Era o que me mantinha, né? Era o que eu conseguia fazer Conseguia comer E o Binho me ajudou muito nessa época, né? Até que eu fui E pum Amor à primeira vista Eu conheci o meu marido Nossa, como foi importante naquela época E ele, a partir dali Ele passou a me ajudar muito E a minha vida só foi melhorando Hoje tem 11 anos Que eu sou casada Com esse mesmo marido Nós temos duas crianças Espalhadas pela casa Muito querida Por todo mundo Todo mundo mesmo E sabe o Binho? Aquele amigo meu Que me ajudou no comecinho? Pois é Ele me ligou Porque agora Quem precisa de amor Carinho e cuidados É ele E é claro Que eu estive hiper aberta Ele é um irmão pra mim Ele foi um anjo na minha vida E eu ajudei ele Com o maior amor do mundo Dentro das condições Que eu podia ajudar Que na época Se ele tivesse me pedido ajuda Naquela época Que eu ia me ajudar Com certeza Eu não poderia fazer nada por ele Então o que eu quero dizer pra vocês É que muitas das vezes A gente desiste Quando a gente sente dificuldade Nossa, eu não preciso passar por isso Eu tô passando fome A minha casa tem fartura Nossa, eu não preciso morar Na minha casa Dividir um quarto Com um monte de gente Eu tenho um quarto só pra mim Nossa, eu não preciso Não é questão de você precisar disso É você querer viver isso Pra você poder colher Frutos bons Qual seria a lógica De conquistar as coisas Na Irlanda Sendo que eu não precisei Passar por nada Veio tudo de mão beijada Não Eu passei a dar valor Nas coisas que eu conquistei Depois do que eu passei E os meus pais nem sabiam O dias que eu tava passando E eu fiquei tão feliz De saber que hoje Eu tô onde eu tô Porque eu consegui estar E não porque os meus pais Me deram Me fizeram chegar aqui Claro que eles me aconselharam E me direcionaram Até a Irlanda Mas os problemas Que eu passei Que eu solucionei Foi por mim mesma E outra coisa muito legal É que uma amizade Muitas vezes Ajuda a gente E um amigo de verdade Não espera nada de troca O Bim foi essa pessoa Ele me ajudou De coração aberto Eles passaram 11 anos Pra eu conseguir Retribuir essa ajuda Então quando a gente É amigo de verdade A gente ajuda Sem cobrar Sem esperar Nada de volta Então é isso gente Valorize os seus amigos Ajude com coração Que uma hora Você também vai precisar De ajuda E aquela pessoa Vai ser a pessoa Com a qual você pode contar Oi Maiket Tudo bem com vocês? Eu me identifiquei muito Com essa história Quando eu fui embora Pro Rio também Eu fui com pouco dinheiro No bolso Eu tive um amigo Que me ajudou pra caramba Ele me deu A casa dele pra morar Ele me mostrou Caminhos a seguir Ele me apresentou Pessoas maravilhosas Ele me ajudou Com o que pôde ajudar Ele me incentivou E ele é um irmão Pra mim hoje Eu sou fã Daí eu sou apaixonada Por ele E ainda tem Três anos já Mais ou menos Que ele me ajudou Eu ainda não consegui Retribuir a ajuda Que ele me deu Mas ele sabe Que eu estou aqui A qualquer momento Se ele precisar de mim Meu nome é pronto Você tem alguma amizade assim? Tem alguém que te abriu as portas? Que te ajudou? Você é amigo dessa pessoa Até hoje ou não? Deixe nos comentários Manda sua história Curta, comenta, compartilha Se inscreva E até o próximo vídeo